Olá, estamos de volta, eu sou Mara Quenupi, falo direto de Brasília para mais uma transmissão ao vivo da cerimônia da troca da bandeira, que neste domingo está sob o comando da Marinha do Brasil. Quem está comigo para mostrar cada detalhe é o comandante Anderson, capitão de corveta do Corpo de Fuzileiros Navais. Comandante, o que está acontecendo ali nesse momento? Nesse momento estamos recebendo a autoridade que presidirá a cerimônia, o chefe do Estado-Maior da Armada, o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior. Esse aí é quem? Esse é o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, autoridade que presidirá a cerimônia, sendo recebido pelo comandante do 7º Distrito Naval, vice-almirante Sérgio Natan Marinho Goldstein. Isso quer dizer que a cerimônia já começou? Isso, agora vamos ter os eventos. O primeiro evento será o comandante da guarda de honra, ele vai se apresentar à autoridade que presidirá a cerimônia e vai convidar o almirante de esquadra Ilques a passar em revista à tropa. Então, nesse momento, o capitão-tenente Fuzileiro Naval Pilbim, comandante da guarda de honra, se apresenta à autoridade que presidirá a cerimônia e o convida a passar em revista à tropa. Agora, é importante essa cerimônia de substituição da bandeira nacional, porque a bandeira nacional é um símbolo do nosso país. Isso mesmo, Mara, ela representa a nossa nação e ela fica sempre permanentemente içada no mastro aqui da Praça dos Três Poderes e é importante a gente mantê-la em bom estado de conservação. Por isso que tem essa troca mensal. Então, agora, a passagem do almirante de esquadra Ilques em revista à tropa. Um dos instrumentos decisivos para alcançarmos nossa independência foi, certamente, a decisão do governo imperial de aprestar uma esquadra capaz de garantir o domínio no mar. Na abertura da Semana da Pátria, durante a comemoração da independência, a Marinha do Brasil, que teve intensa participação na consolidação do processo de emancipação do nosso país, tem a honra de organizar a cerimônia de substituição da maior bandeira nacional, a qual é perenemente achiada na Praça dos Três Poderes da Capital Federal. As seguintes representações encontram-se presentes nesta cerimônia. Grupo de Escoteiros, Moraes Antas. Grupo de Escoteiros, 48 São Miguel. Grupo de Escoteiros, Roque Maguara 1. Crianças da Eco Vila Naval. Centro de Ensino Fundamental, Sargento Lima. Escola Classe Varjão. E paróquia Bom Jesus dos Migrantes, de Sobradinho. O público vibrando aí com a chamada das instituições que foram convidadas. É muito importante essa ligação das Forças Armadas, da Marinha do Brasil em particular, com essas instituições, enaltecendo esse civismo, esse amor ao serviço, a da pátria e a pátria como um todo. Agora foi anunciado o sinal para a bandeira. O que significa, comandante? Isso faz parte do cerimonial à bandeira. Então, agora é feito o sinal para a bandeira. São cinco minutos para iniciar todo o procedimento para o hasteamento e a troca da bandeira. Como se fosse um aviso anunciando que faltam cinco minutos para o horário de hasteamento, é isso? Isso, sempre em todos os cerimoniais, em organizações militares, cinco minutos antes de ser realizado esse sinal para a bandeira. A bandeira, sempre do alto, visão permanente da pátria. Neste mês de setembro de 2018, a Marinha do Brasil, orgulhosamente, conduz esta cerimônia cívico-militar de substituição do pavilhão nacional. A Guarda de Honra é formada por um pelotão de marinheiros e dois pelotões de fuzileiros navais. Complementa a Guarda de Honra a banda de música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília e a banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais. Durante o hasteamento da bandeira, será executado o hino nacional pela banda de música e, simultaneamente, serão soados sete vivas em toque de apito marinheiro. Os militares não prestarão continência individual. Uma bateria de salvas do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília efetuará a salva de 21 tiros. A Guarda de Honra é um dos militares de fuzileiros navais. Comandante, antes do hino nacional, toda essa movimentação aí, para a tropa se preparar. Isso, Mara. Agora está o comandante da Guarda de Honra, vai pedir permissão para conduzir o cerimonial. E tem toda uma preparação ali, um cerimonial propriamente dito ali, escrito, que vai seguindo toda uma norma. Foi falado aí em sete vivas, vão ser suados sete vivas em toque de apito de marinheiro e também aquela bateria de 21 tiros. Queria que o senhor falasse um pouquinho. Isso remonta à história. Na época de Henrique VIII, os navios não tinham comunicações com terra. Então, para saber se não tinha guerra, se estava tudo bem com terra, os navios faziam um tiro de sete salvas de canhões para terra. E por terra era respondido três vezes o valor de tiro que era feito pelo navio. Então, 21 tiros de terra. E com a evolução, ficaram 21 tiros a salva como um todo. E o apito, ele acompanhou essa evolução do... do coisa, mas só que ele ficou estagnado nos sete tiros. Então, as sete vivas de apito é a salva máxima que é dada para as autoridades. E no caso da bandeira nacional, nosso símbolo nacional, ela recebe a salva máxima por ser um símbolo da nossa pátria. Neste momento, a gente está vendo a guarda da bandeira. Isso, está entrando em posição? Isso, ela se posiciona ali de frente para a bandeira. Todos vão se voltar para a frente da bandeira nacional e prosseguir, então, com o cerimonial da bandeira. Asteamento da bandeira nacional acompanhado do canto do hino nacional. Asteamento da bandeira nacional e prosseguir, então, com o cerimonial da bandeira. Asteamento da bandeira nacional e prosseguir, então, com o cerimonial da bandeira. Asteamento da bandeira nacional e prosseguir, então, com o cerimonial da bandeira. Asteamento da bandeira nacional e prosseguir, então, com o cerimonial da bandeira. Asteamento da bandeira nacional e prosseguir, então, com o cerimonial da bandeira. Asteamento da bandeira nacional e prosseguir, então, com o cerimonial da bandeira. Asteamento da bandeira nacional e prosseguir, então, com o cerimonial da bandeira. Asteamento da bandeira nacional e prosseguir, então, com o cerimonial da bandeira. Asteamento da bandeira nacional e prosseguir, então, com o cerimonial da bandeira. Asteamento da bandeira nacional e prosseguir, então, com o cerimonial da bandeira. Asteamento da bandeira nacional e prosseguir, então, com o cerimonial da bandeira. Asteamento da bandeira nacional e prosseguir, então, com o cerimonial da bandeira. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E isso? O que é 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 isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?